que tem muita informação importante, porque é no momento da inscrição que os candidatos precisam fazer algumas escolhas, né? Então, vamos falar um pouquinho, professor, das opções dos cursos, né? Como é que funciona na Unicamp? Bom, os candidatos, né? Vocês, quando começam a fazer a inscrição, uma das primeiras questões, e a questão mais importante na reflexão de vocês, é qual curso eu quero seguir, qual carreira que eu quero, né? Então, você tem que colocar a sua primeira opção. Então, é importante vocês prestarem o curso que, de fato, vocês querem, porque a segunda opção, ela tem que estar também dentro desta mesma área de conhecimento. Então, por exemplo, eu sou um candidato para o curso de Engenharia Elétrica, e aí a minha segunda opção pode ser o curso de Física, por exemplo, ou vice-versa. Eu não poderei ser o candidato de Engenharia Elétrica com a segunda opção, o curso de Dança. Não, não existe. Então, os cursos têm que estar agrupados, primeira e segunda opção, dentro da mesma área de conhecimento. As áreas de conhecimento são aquelas clássicas, né? A área de Exatas, Tecnológicas e Engenharias, a área de Humanidades e Artes, e a área de Biológicas e Saúde. Muitas vezes as pessoas... E aí, observe que, às vezes, os pesos e as notas de cada curso vai variar porque o curso está em áreas interdisciplinares, né? Como, por exemplo, a Arquitetura. Ele está na nossa prova, na área de Humanas, mas a prova de Matemática dele vai ter uma nota relativamente alta, porque ele precisa dominar bastante Matemática, Cálculo, né? Um tipo de raciocínio para exercer a sua... Para fazer o curso e depois exercer a sua profissão. É interessante até, hashtag fica a dica aí, para você que nos acompanha, que vocês olhem, então, na página da Conveste, as tabelas ali, quando vocês buscarem aí, ah, tem o curso tal, que daqui a pouco começa a pipocar aí, né? Tem esse curso, tem esse curso. Então, existe uma tabela que tem a relação de todos os cursos para que vocês possam consultar, né, professor? E, nesses cursos, a área em que ele está alocado ali para efeito das provas do vestibular, né? Para que vocês, então, consigam fazer essas opções. Ficou na dúvida? Consulta a tabela que está disponível na página da Conveste, né? Só para lembrar aqui para vocês, é conveste.unicamp.br e é lá que a gente faz a inscrição também.